... Sende tudo aí Gostou? Vou fazer um intensivão aqui na 25. Filma um pouquinho em cada lugar. Beleza? Depois eu vou tentar pegar o cartão pra vocês. Tem de tudo aqui. Deixa eu ver aqui esse cachepô aqui. Muito fofinho. R$6,00. Olha o próprio de abacaxi, que lindo. Mas não tem preço. Tá bom? Vem aqui. Eu tenho dessa. Pintei de prata. Acho que eu vou ficar com a prata mesmo, que bonitinha. Tá R$15,00. Barato. Isso aqui que tá R$45,00. Não é R$15,00 não. R$45,00 essa coruja. Chocada, amiga. Passarinha aqui tá legal. Tá R$3,70. Cactus 36. Tá vendo? Vou tentar pegar o cartão. Vamos fazer um intensivão aí pra nós hoje, hein? Segura a onda aí. Tô aqui meio que escondidinha. Contacte de R$6,50 o metro. Isso aqui eu não recomendo. Vou lá comprar lá no armarinho. Vou ver se tem aqui. Achei o que tava procurando, mas eu vou ver o preço primeiro. Esse daqui, gente, ó. Vou perguntar o preço pra moça. É, tem que ir. Olha, gente. Que bovinha esse adesivo. Dá pra ver? Olha, gente. É relevo. Nossa, pelo amor. Esse daqui eu não aguento mais ver. R$3,90. Super barato. Aqui tem bastante material de artesanato. Olha que legal. Aí deixa eu ver esse vaso. Amiga, vamos lá vlogar com a Leia. Vlogão, meia boca, tudo junto e misturado. E você já vai deixando o like. Meu Instagram é Vandervini, pra quem perguntou. Eu vou aqui fazer um desabafo aqui já. Gente, eu postei o vídeo aí. Da reforma. Suposta reforma, né? Uma meia reforma, meia boca. Do meu banheiro, lá da casa que eu moro de aluguel. Se você tem problema na cabeça, moça. Que me encheu meu saco. Então você vai procurar um psiquiatra, sua louca. Presta atenção no que você fala. Porque, olha só. Não é momento. Agora eu vou aproveitar e já lembrei. Já vou meter o sarrafo. E nem diz o outro. Gente, eu tô morando de aluguel. A casa não é minha. Já tô dando um talento pra morar, pelo menos confortável, na limpeza. Todo mundo fica. Ah, mas é um lixão. Ah, você pode lograr uma casa melhor. Ah, porque não sei o quê. Gente, cuida da sua vida. Se eu tô ali porque eu quis. Porque Deus preparou pra mim. Você não sabe o propósito de Deus eu estar lá. Você sabe. Você não sabe. Então você segura o veneno. Freia a língua. E aguenta as pontas aí que você não sabe. Por enquanto, pra mim, tá bom. Tudo que Deus faz pra gente é perfeito e agradável. Bem material, sua louca. Você vai morrer, vai ficar aí. Então você vai ser feliz. Não importa se é num barraco ou se é num castelo. Tem gente que mora num castelo, tá na masmorra e tá infeliz. Então fica esperto. Tá bom? Bom, era só isso. Gostou aqui da loja? Eu tô procurando aqui um adesivo ali. Vou perguntar quanto que custa pra moça. Uma loja enorme, ó. Tem de tudo. Moça, quanto tá aquelas etiquetas pretinhas ali, ó. Pra adesivar as coisas aqui, ó. 2,40. 2,40? Tem com mais quantidade? Não, ela é unitária. É dependente da quantidade. Ah, 2,40 tá preço bom, né? Confere pra nós. Enquanto isso eu vou comendo. Porque, ó, gente, ó. Pão com queijo, ó. Léia saudável na 25. Trouxe água, trouxe tudo. Porque não dá pra comer aqui, não. Nem no Braz. Vai vir pra cá, amiga? Traga seu lanchinho, entrega a sua água. Tá preço bom? Deve ter aqui pra mim legal. Não tem dinheiro. Se eu for, tá com meu celular. Tem silver tape aqui? Silver tape? Aquela fita, não larga? Olha, amiga. Aqui também tem essas... Ó, que bonitinho, ó. Isso aqui não é EVA, não. Aqui é tecido. Com 100, ó. Tá 18, ó. Gostou? Olha que legal. Já com água. 13, com 8 unidade. Aqui também tem flores, ó. Aqui é 8,90 o buquê, ó. Parece EVA esse. 5,40 e esse menor, ó. Deixa eu ver aqui e falar que eu vou embora logo. Pelo amor de Deus. Eu me embromo. Olha a caixinha aqui, ó. 10 unidades. 17. Caixa de nuvem. E fofinho. 10 unidades, 14. Vai ser 1,40 cada. Caixa de sereia. Ai, nossa, gente. Eu não tenho maturidade, que nem diz o outro pra isso, não. É muita coisa fofinha. Você gostou, amiga? Vai deixando seu like aí pra nós. Ó. Vou ver quanto tá o TNT. Achei por 1,40 e na Aniase tava 2,80. 2,20. Então você fica esperta. Achei por 1,40 e tava 2,20 na Aniase. Então lá não tá rolando, não. A gente diz a moça lá que eu encontrei lá, já foi bom. Tô tiste. Tem tudo aqui. Daqui a pouco eu volto, amiga. Amiga. Você que mora em Belo Horizonte. Eu vim aqui, essas coisas, eu sei porque eu tô lembrando de você. Virando o cabeção aqui nessa loja. Aqui é o rei do armarinho. É muito legal aqui. Olha aqui, ó. Você gostou? Aqui tem lá também, tá 3,30 o rolo. Eu gostei pra caramba. Sabe? Muito lindo aquele coelho ali, ó. Gostou desse? Tá bom. Eu também amei. Galera, tem que ser muito cara de pau pra gente entrar na cara do segurança e filmar fingindo que tá batendo papo com alguém. Ai, nossa. Você pensa que ser youtuber é fácil? Ô, miga sua louca, vem aqui e faz pra nós, porque eu não tenho paciência. Olha lá, Páscoa, Nestlé, direto da fábrica, Lacta, Nestlé, segundo andar. Vou lá. Vou lá. Aqui, ó. O rei do armarinho, ó, que eu tô aqui, ó, na porta. Vou fazer um intensivão aqui pra nós, nessa rua aqui. Eu não sei nem como é que é o nome dessa rua. Vou perguntar ali. Aí, pano de prato, ó. 4,50 decorado. De donuts. Olha que fofo. Esses comuns pra você pintar, ó. 2,60, tá? Vou perguntar ali pro segurança como que chama essa rua. Moço, como que chama essa rua? A Cavaleiro Basílio Jafé. Bastão de silicone, 1,24,90. Ali, ó. Agora eu vou ali, ó. Vou ali que eu vou pirar o cabeção lá, meu Deus do céu. Não posso vir aqui, não. Que eu piro. Vou guardar o celular. Porque você sabe, né? Esses pratos são bonitos, hein? Lindo. Um coelhinho. 13,90. Esse aqui, 13,90, esse pequenininho. Você gostou? Tá bonito? Eu tô adorando. Olha aqui. Cada letra é 16 reais. Acho que aqui, vou perguntar pra moça. Acho que passa cartão. Passa cartão, moça. Tem a minha amiga de Brasilzinho que tá padrinho. Tem que mostrar os treinos pra ela. Ela tá, vai pirar nesse lugar, não vai? Passa no cartão, amiga. A moça falou. Tá vendo? Ela falou que passa no cartão. Ó, 19 esse. Esse aqui, 15. Olha aqui, ó. Que bonitinho. Gaiola, pregador, pregedor. 13 reais. Esse daqui, ó. 13 com 6. É muito fofinho. Esse aqui tá 24, amiga, ó. E esse daqui, pequenininho, fofinho, ó. Tá 18. Tá bom? Vem, não reclama preço comigo. Aqui, ó. 8,96 micro pregador. Pega aí. Faz na sua casa, tá bom? Se achou caro. Ó, aqui também tem ovo. Você também pode fazer as suas reciclagens, sabe? Agora eu não sei onde que eu encontro o ovinho de isopor. Aqui tem, moça, o ovinho de isopor? Ovinho de isopor. Não. E essa etiquetinha? Olha aqui, gente, essa aqui, ó, minha amiga, olha. Olha isso aqui, minha amiga. Tá vendo? Pronto. Tô aqui, tô pirando o cabeção. Depois eu vou tentar narrar pra vocês. Olha. É um mais lindo que o outro. Aqui os contatos. Tá vendo? Amigo. Ó. Já viu desse? Ó. Caderno meia falta. Tá vendo? Olha que bacana. Só que 50 fora dá 4,70. Tá bom? 4,30. Pronto. Tô na Praça da Sé. Pegou se tô cansado. Imagina, amiga. Bobagem. Bora. Olha lá, ó. Vou no próximo. Tênis amarrada lá. Carrinho. Lotado, amiga. Eu sou louca porque eu sou dessa. Tá bom? Ema, ema. Cada um com seus problemas. Vamos ver se dá pra nós entrar aqui. Vamos ver. Acho que dá. Vamos correr. Oi, desculpa, amor. Entrei, amiga, sua louca. Oi. Tô no metrô. Vou até... Vou até... Taquera. Depois eu vou pegar um trem que vai até Mogi.